Arrascaeta, Jorgen de Arrascaeta, Benedetti, toca a bola, entregando pra Vidal, Vidal pra Thiago Maia, Maia rolando bola, novamente pra Arrascaeta, tocou pro Vidal, devolveu pra ele, Arrascaeta, que bolão, hoje tem, Gabigol, é bravo! Flamengo, é do Flamengo colossal, hoje tem gol do Gabigol, o bravo tem nome e sobrenome, Gabriel predestinado Barbosa, aos 12 do primeiro tempo, um toquinho sutil, na chuteira, uma nação inteira, é festa na favela, desrespeita, gol do Mengão, malvadão, é o Flamengo colossal, placar aberto no Maraca, o Flamengo reencontrando a vitória, após o mês de setembro, sem vencer no Brasileiro, Flamengo 1, Bragantino 0, Tulio 1, sai da frente que os piratas do Mengão são chapa quente, mais uma jogada maravilhosa do Nolindo, Arrascaeta e finalização dele, do ídolo, do bravo, o Gabigol, tudo nosso, nada deles, Alô Barbieri, parabéns e chore na minha alegria. Passa Everton, passa Everton, Rodinei segurou, tocando na meia, chegou, Gabigol pra Canhota, abrindo tudo, Cebolinha pisou na grande área, atenção pra Canhota, vai ter cruzado, o gol, é o bravo! Pedro, gol do Flamengo, gol do Flamengo, gol do Flamengo, respeita, Pedro, referência pro homem que vai pra Copa, pro homem que resolve com o mundo sagrado, 20 do segundo tempo, Pedro, no cruzamento do Cebolinha, ele foi lá e conferiu na chuteira, uma nação inteira, o Flamengo volta à frente no placar, Flamengo 2, Bragantino 1, Tulio! Tá difícil de parar, os piratas do Flamengo. Ah, ó, ó, tudo nosso, nada deles, ó, chora na minha alegria, Alô Barbieri, que aniversário, hein, Pedrão? Reverência, 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 a mulher! De volta ao Flamengo, o Mengão Octa, campeão do Brasil, o Mengão da maior torcida do mundo, Rodinei, enfiou, bora, arrasca aí, deu, preparou, cruzou pro Pedro, é o bravo! Flamengo, gol do Flamengo, sal! Pedro, de novo o Pedro Flamengo, 1, 2, 3, no Bragantino, 3 a 1 agora, 24 do segundo tempo, o Bravo tem nome, reverência no Maraca, o Flamengo reencontra a vitória no Campeonato Brasileiro, mais três pontos, que jogadaça, que jogadaça! Arrascaeta pro Pedro, de peito, o peito do Pedro é bravo, o Flamengo, 3 a 1, Tulio! Solta o som aí, manda o som! Luna, tá difícil de parar, os piratas do cabelo vem arrasca aí, ó, e nosso peito do Pedro, tudo nosso, cada deles, chora na minha alegria, Bragantino e também ele, sabe quem? Quem? É o nome dele, Barbieri chorou! Barbieri chorou e o poeta sorriu! Vai virar goleada, vai virar massacre, Fabrício pro Rodinei, levanta a cabeça em cara do Eric Ramirez, Rodinei tocando bola mais atrás pra Fabrício, Bruno de novo, camisa número 15, tocando pra Vidal, recolheu, dominou, entregou, entrada na área, Ayrton Lucas chegou no Pedro, bateu, golaço! Flamengo, goooooooooooool! Laço! O gênio tem nome! 3x PM, 4x Flamengo! Pedro Guilherme, reverência tripla no Maracanã! Noite de Pedro Guilherme, noite da camisa 21, que vai se imortalizando numa temporada histórica! É o décimo gol do Pedro no Brasileirão, fazendo a nação vibrar e explodir em rubro negro em todo o planeta! Flamengo 4, Bragantino 1, ele afunda a rede do Cleiton de novo, Túlio! Alegria! Alô, galera, tudo nosso, nada deles, já virou sacanagem, chocolate... Tá difícil de parar, os piratas é do Flamengo... Ah, chora na minha alegria, porque hoje, meus amigos, o couro vai comer lá no meu barraco, essa parada... Hoje o barraco do Túlio vai tremer, hoje o barraco da nação treme, o detalhe do golaço, Bruno! Tchau! Tchau!